Você já deve ter percebido durante a sua caminhada cristã que é mais fácil desobedecer a Deus do que obedecer. Mas muito importa que obedeçamos a Deus do que sacrificamos. Quando nós desobedecemos a Deus, sacrificamos muitas outras coisas em nossas vidas. Sacrificamos até aqueles que estão próximos a nós, como por exemplo nossos familiares e amigos. Pessoas que estão intimamente ligadas a nós sofrem por nossas escolhas erradas, sofrem por nossas desobediências erradas. E um dos princípios que mais Deus cobra de nós é a obediência. Na sua lei, Deus colocou princípios para controlar a nossa vida e orientar, como os 10 mandamentos, por exemplo. Os 10 mandamentos são regras essenciais para a vida de acordo com a vontade de Deus. São um resumo dos mandamentos de Deus e que nos mostra como o verdadeiro cristão deve agir, pensar, falar e se comportar. Os 10 mandamentos estão escritos no Antigo Testamento. Foram confirmados por Jesus e ainda continuam relevantes em nossas vidas atuais. Todo cristão precisa e deve conhecer os 10 mandamentos. São mandamentos, leis e princípios que regem a nossa vida, principalmente a vida cristã. Os 10 mandamentos são os pilares das leis de Deus. Obedecer os 10 mandamentos é agradar a Deus, porque esses mandamentos nos mostram como viver de maneira prática e feliz. Quem ama Jesus obedece aos 10 mandamentos. Se você ainda não obedece ou ainda não conhece os 10 mandamentos, que você passe a conhecê-lo a partir de hoje. Olá, querido irmão, querida irmã, eu me chamo Alito Jesus e neste vídeo eu quero te fazer um convite mais do que especial. Quero te convidar a você orar comigo. Vídeo após vídeo de oração eu te faço esse convite para que você fortaleça-se em oração. E nesta oração de hoje eu quero orar por sua vida para que você possa obedecer a Deus, para que você possa se submeter à lei de Deus, aos mandamentos de Deus e assim agradar a Deus e a Jesus. Mas antes disso eu vou pedir a sua colaboração. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, curta, comenta e compartilhe este vídeo para mais pessoas terem acesso a esta oração e terem as suas vidas abençoadas através de sua ação de graça realizada neste vídeo. Tudo bem? Eu quero ler uma palavra de Deus, eu quero ler um versículo da palavra de Deus para alegrar e fortalecer a sua vida espiritual e assim te faça refletir sobre a sua obediência para com Deus. Êxodo 20, verso 2 e verso 3 Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Este é o primeiro mandamento da lei de Deus. Consiste basicamente em não termos outros deuses diante de Deus. E obedecer este mandamento é de suma importância, porque assim que obedecemos este mandamento, estamos dizendo que Deus é o único e verdadeiro Deus que devemos adorar, reverenciar e obedecer. É muito importante para a vida cristã, como antes vimos nesse mesmo vídeo, que é importante para a vida cristã obedecer e submeter as leis de Deus. Então, nesta oração, querido irmão, querido irmã, eu quero orar para que Deus possa mostrar para você a importância da obediência e que você se submeta ainda mais sobre a presença de Deus e sobre a lei de Deus. Que você obedeça e aprenda os mandamentos da lei de Deus e que os estatutos de Deus estejam guardados em seu coração, para que os seus dias sejam prolongados sobre a terra e que você encontre paz e felicidade durante a sua caminhada. Então, neste momento, querido irmão, querido irmã, se você puder, feche seus olhos, liga seus pensamentos aos céus, se não somente acompanha esta oração. Querido Deus, eu te peço de doria para te apresentar este meu irmão, esta minha irmã agora neste momento. Senhor, que o Senhor nos cobre os nossos erros, que o Senhor nos ensina os seus estatutos, que o Senhor nos faça nos submeter as suas leis. Meu Deus, bem-aventurado é o varão que no Senhor confia, que se submete a sua lei e que obedece aos seus mandamentos. Continua nos instruindo, nos coordenando, nos governando, Senhor. Eu peço que o Senhor agora, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, esta pessoa, esta vida, esta família, que está orando junto comigo, que está pedindo, clamando por mais obediência. Meu Deus, que o Senhor os dê coragem, que o Senhor os dê vigor e esperança para obedecer os seus mandamentos e ser reverenciados os seus estatutos através de sua vida. Meu Deus, eu te peço graça e sabedoria para com a vida destas pessoas, que o Senhor os unjas com o poder do Espírito Santo, com o poder da obediência. Que essas vidas, Senhor, possam dar frutos diante da Tua presença, diante da Tua graça, diante da Tua sabedoria. Que essas vidas possam vir a reverenciar o Teu santo nome, ao Teu santo poder, à Tua santa presença. Que essas vidas possam se submeter aos seus dez mandamentos, à Tua lei, aos Teus estatutos, possam obedecer verdadeiramente o Teu querer e a Tua vontade. Querido Deus, que nós possamos ouvir a Sua voz e obedecê-lo o que ela diz. Querido Deus, que nós possamos agora, em nome de Jesus, destapar os nossos ouvidos e os nossos olhos e andar em caminho à Sua direção, obedecendo os Seus mandamentos, as Suas instruções, os Seus decretos. Meu Deus, perdoa-nos por não obedecer por vezes os Seus mandamentos. Perdoa-nos, ó Deus, pois erramos quando não queremos obedecer ao Senhor. Querido Deus, perdoa-nos, pois por mais que queremos nós obedecer aos Seus mandamentos e se submeter à Sua lei, erramos ainda assim, pois somos humanos, falhos e pecadores. Mas que isso, Senhor, não seja uma culpa para as nossas falhas. Que o Senhor perdoa-nos, Senhor, as nossas fraquezas, as nossas limitações. Que o Senhor, ó Deus, possa nos fortalecer, nos entregar equilíbrio, graça e sabedoria. E que nós, ó Deus, a partir de hoje, que esta pessoa, a partir de hoje, possa se submeter às Suas leis, obedecer aos Seus mandamentos, obedecer à Sua Santa Palavra. Saber o que nela está escrito e o que ela significa para a vida de cada pessoa, em nome de Jesus. É assim que eu oro e te agradeço. Amém, querido Deus. Amém, meu irmão, minha irmã. Que você possa ter orado com fé, sabedoria, graça, poder de Deus. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, guardando, livrando. Que o Espírito Santo faça moradia dentro do seu lar e dentro da sua casa. Tá bom? Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, curta, comenta e compartilhe este vídeo para mais pessoas receberem ele e terem as suas vidas abençoadas através de sua ação de graça realizada neste vídeo. Deus abençoe sempre e até o próximo vídeo de oração. Deus abençoe sempre e até o próximo vídeo. Deus abençoe sempre e até o próximo vídeo. Amém. Legenda Adriana Zanotto